Não há gigantes nessa vida, a existência é um grande contrato, cujas principais cláusulas não estão escritas. Cedo ou tarde, você vai ter que deparar com as suas lágrimas. Cedo ou tarde, você vai ter que enfrentar a mais dramática fragilidade. Cedo ou tarde, não vai ter ninguém que te apoie, você vai estar sozinho dentro de si e vai ter que procurar lá no âmago do seu ser a força mais relevante para que você não viva essa tese. Repita comigo, se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, a solidão é intolerável. O mundo pode te abandonar, mas você, em hipótese alguma, jamais pode se abandonar. Reitero, a vida é um grande contrato de risco. As principais cláusulas não estão escritas. Cedo ou tarde, nós tropeçamos, passamos pelos vales dos vexames, pelas perdas, pelas frustrações, mas uma pessoa madura escreve os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Obrigado. 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 Obrigado.